Então, é o tipo de problema que você tem Normalmente um segundo padrão Combinado O segundo padrão é o padrão Que você realmente precisava Só que você precisou colocar um Anterior a ele Para viabilizar o uso Daquele padrão Vou te dar um exemplo dos frameworks que a gente desenha Por aqui Por que a gente tem Chain of Responsibility e Adapter Porque eu tenho o Adapter Fazendo um papel de Abstração da minha tecnologia Lá atrás Então vamos supor, Log Eu tenho várias tecnologias de Log diferentes Eu poderia ter ali Grey Log Sei lá, qualquer outra ferramenta Um ELK E eu posso ter o Bash, simplesmente jogar no Bash Talvez quando eu estiver ali Em ambiente de Dev, eu quero só jogar no Bash Cara, eu não vou ficar pagando uma ferramenta de Log Para Dev Para ambiente de desenvolvimento Ok? Então Eu tenho os adaptadores Que fazem essa Esse desacoplamento da tecnologia Mas para dentro do meu framework A carinha minha é igual Então eu tenho a mesma interface É como se fosse uma tomada A interface é a mesma O que eu tenho dentro dela A tecnologia da tomada ali Pode ser 220, 110, bivolt Para trás da tomada aqui Pode ser diferente, inclusive Se aqueles pininhos, né Diagonais Ou pode ser só dois pininhos Ali não interessa É o cara que pluga na tecnologia O que interessa para mim É o código que eu vou ter reuso depois Que é daqui para dentro do meu framework Então eu tenho os adaptadores Que me possibilitam trabalhar Com, né Múltiplas tecnologias Dentro de uma forma padronizada Tá Aí eu preciso de um faceide na ponta Para ter uma assinatura default Essa assinatura default Tipicamente corresponde ali Ao nosso Ao nosso adaptador Então eu tenho uma conexão, né Da entrada aqui com a saída É praticamente igual Tá E aí Como que eu faço para escolher Qual adaptador colocar? Aí eu tenho um padrão para isso também Que é o Chain of Responsibility Então percebe O padrão do Chain of Responsibility Combinado Ele tá no meio, inclusive, né Tá entre um faceide que eu tenho aqui E um adapter que eu tenho lá na ponta O problema que eu quero resolver Ser cross-tecnologia Só que sem impactar, né Da minha camada aqui Do meu framework, né Daquela funcionalidade do meu framework Para cima Então eu tenho tipo uma camada core ali Do meu framework Que tem um faceide Para entrar nela Eu posso mudar a vontade ali dentro Talvez, putz Não faz mais sentido Trabalhar com Chain of Responsibility Eu vou trabalhar com outro Com outro partner Talvez Lá atrás eu só tenha uma tecnologia E talvez no futuro Eu venha a ter outra Então num primeiro momento Nasce sem essa complexidade interna Pode ser Aí no futuro eu vou evoluindo isso E coloco o padrão Percebe O padrão Ele ajuda a gente a resolver Um problema de projeto Que a gente tem Para entrar nela Que a gente tem A gente tem Começa Procurador Isso é É Com certeza Que a gente tem Com certeza Se inscreva O que é isso?